E todos os garotos dizem que eu sou muito frio para um homem branco O que é isso? Beleza, mano, bora lá. Tá bem daorinha as historinhas, né, velho? Bem daora mesmo. 5, Porto do Primo. Olha, agora estamos ao ar livre aqui, né? Não, já entramos de novo na parada. Não, saímos. Boa. Entramos. Ai, caralho. Ah, tá. Sem apertar. Opa. Ah, tá. Apertando o X, nós descemos. Inflando, nós subimos. Daora, hein? Ha, ha, ha. Ó, risadinha dele é bem daora, velho. Vou pegar aqui essas moeditas. Boa. Vou pegar mais impulso aqui, será? Ai, vamos, bigode. Ixi, bigode não tá dando conta de subir ali não, hein? Vou pegar mais impulso. Boa, velho. Opa, não dá pra subir ali em cima, não. Tanto porque subir lá embaixo é meio difícil, né, velho? Beleza. Vamos. Vamos, bicho do bigode. Desce. Boa, velho. Tem que pegar um impulso, né? Ó, vamos lá. Boa. É bem divertidinho esse jogo, né, mano? Ai, caralho, agora? Boa, mano. Caraca. Tem que olhar da conta. Aê. Tá, é agora, mano. Eu vou direto? Ah, não foi. Eita, porra. E agora? Ah, eu acho que eu preciso entrar nesse canhão aqui. Eu preciso de algum mal jeito desse canhão subir, velho. Talvez se eu pular aqui na bundinha dele. Ah. Assim, hein, mano? Que da hora. Que da hora, mano. Tá, uma âncora. Vou pesar a âncora aqui. Boa. Né, sério, mano? Aê. Pegar a moedinha, ó. Pegar várias moedinhas aqui. Empurrar essa caixa. Aqui eu vim apenas. Acho que eu não morro afogado, não, né, velho? Pô, eu sou uma bola de pelos, velho. Um bigode. Mas eu não deveria morrer afogado, não. Vamos, bola de pelos. Sobe aqui. Boa. Beleza. Vamos agora para o outro lado, que é lá que temos que ir, né? Ih, agora ferrou. E, mano. Preciso fazer alguma coisa. Colocar algum peso aqui. Colocar algum peso aqui, velho. Deixa eu ver. O problema é que eu não consigo carregar nada. Não consigo carregar nada, mano. Só se eu conseguir empurrar. Será que eu posso empurrar essa caixa para lá? Mas a caixa não parece não pesar tanto. Vamos ver. Será que é pulando mesmo? Não, pulando não parece ser, velho. Pulando não parece ser. Caraca, agora ferrou, mano. Primeiro puzzle difícil, de fato, né? Estou achando que eu preciso empurrar essa caixa. Vamos levar essa caixa para o outro lado. Espera aí. Desce. Agora empurra essa caixa para cá. Estou achando que é isso, velho. Vai, caixa. Ah, caixa maldita. Eu não tenho força, mano, para empurrar a caixa. Vai, vai. Aí, foi. Putz, mas ela vai cair de volta ali. Ah, não. Foi, foi, foi. Boa. Vamos, bola de pelo. Boa. Ah, eu acho que é isso mesmo, hein, mano. Não, certeza que é isso. Só que eu achava que a caixa não iria ter peso suficiente para... É, mas tem sim. Tá, beleza. Primeiro puzzle um pouco mais complicadinho, né, velho. Nada demais também. Tá, certeza que esse espinho vai me matar, né? Boa. Mais espinho. Subi subindo aqui, então, velho. Ai, caraca. Vai ter dado mais distância, né, ó. Dá aqui que tá bom, ó. Beleza. Tomar uma distância boa. Foi. Boa. Olha, velho. Tem um dinossauro aqui. Que da hora, mano. O gráfico do jogo é bem bonito, né? Passamos. Você vai acostumar a apertar o X para descer e o A para subir. Espera aí. Nossa, não sei que não ia dar, velho. Beleza. Compridinho esse mundo aqui, velho. Esse primeiro mundo. Na verdade, primeira fase do segundo mundo, né? Mas também eu tô tentando pegar tudo aqui, velho. Será que vamos precisar dessa caixa aqui? Bom, eu vou tentar levar ela pra cima. É, acho que vamos precisar dela sim, velho. Tá, pro outro lado agora. Só que não vai dar pro outro lado. Então, vou sair pra cá. Empurrar ela por aqui. Boa. Vamos empurrar ela pra cá. Beleza. GG, mano. Vamos, caixa. Certeza que eu vou precisar da caixa. Senão não teria essa caixa lá embaixo, né? Só pra subir aqui eu vou precisar dela. Eu precisaria dela pra subir aqui, eu acho. Sei lá. Bom, completamos aqui. Morremos apenas duas vezes, o que é bom. Nossa, fizemos em seis minutos. O melhor tempo é três minutos e vinte. É muita diferença, mas bora lá continuar. Porta do Primo. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei em ver o ranking melhores, né? Continuar. Boa, mano. Vamos lá para o próximo mundo, o mundo seis. Eu vou fazer aí uns dois vídeos por... Uns dois mundos, na verdade. Umas duas fases por vídeo, tá? Não fica tão cansativo. É um outro puzzle aqui, velho. Me liguei. Ai, deixa eu subir ali. Peraí, mano. Você tem que subir direito aqui, velho. Ô, bola de pelo. O que acontece com você que você não sobe direito aqui? Aê. Caraca, mas eu tô batendo na parada ali. Não. Boa. Hum, como eu desço daqui? Essa âncora não parece querer descer não, hein, velho. Deixa eu ver. Empurrar aqui. Ah, ó. Tem um puto... Ué, eu tô empurrando, tá subindo aquilo lá. Ai, tá descendo a âncora. Hum... Bom, não sei. Acho que temos que descer. Vamos ver aqui. Aqui tem outro pé. Ah, eu acho que entendi, velho. Temos que fazer o quê aqui? Colocar a âncora aqui dentro, ó. Eu acho. Empurrar ela. Ah, então é isso mesmo, hein. Entrou, ó. Boa. É isso mesmo, cara. Foi meio que uma adivinhação mesmo. Hum, agora preciso subir aqui. Empurrar essa parada aqui. Pra fazer a âncora subir. E levar a proteção ali. Caraca. Essa caixa, isso aí para quê? Só pra subir aqui, será? Ó. Agora sim, mano. Boa, mano. Da hora, velho. Vamos lá. Beleza. Ah, outra puzzle. Nossa, lembra um pouco o símbolo do nazismo. Aquela parada ali embaixo. Claro que não é, né? Mas que lembra, lembra. Vou jogar a primeira bolinha ali. Primeira já foi, ó. Boa. Agora a segunda. Vamos descer ela. Aqui parece ser fácil também. Não parece ser tão difícil, não. Não, pra cá mesmo. Pra cá, pra cá. Desce mais. Boa. Segunda também já foi. Agora a terceira. Não é muito difícil, não, velho. Na verdade é bem fácil, até. Mas deixa ela cair ali, só. Mas aí ela cai de volta, né? Boa. Mais um pouquinho. Não, não, não. Pro outro lado. Mais um pouco pra cá. Beleza. Caiu. GG, mano. Mais uma bolinha. Boa. Isso tudo para... Ué. Ué. Isso aqui deveria descer. As bolinhas deveriam descer. Tá, agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. Será que eu deveria... Ah, tá. Boa. Boa, mano. E agora? Como eu vou empurrar? O que eu faço? Dá pra empurrar por aqui? Pera aí. Não. Não. Ué, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Tem uma parada aqui. Isso aqui mexe alguma coisa ali? Não. Tem uma parada descendo ali, ó. Ah, tá. Ah, agora eu saquei. Boa, mano. Nossa, tudo isso para as bolinhas pesarem ali e abrir aqui, velho. Caraca, da hora. Vamos lá. Ai, não. Vou pegar aqui, ó. Boa. Na última eu não cheguei a ver se eu peguei todas as moedas, mas acho que sim, né? Tá. Fazer peso aqui com a bola agora. Para ela ir andando. Boa. Boa. E a outra. Pera aí. E aí, mano. Jurava que esse espinho aí embaixo ia me matar. Só que não, ó. Ó, andou bastante agora, hein? Boa, isso tudo para abrir aqui, ó. Muito bom, mano. Sobe aí. Beleza. Passamos. E agora, hein? Eu queria pegar as paradas lá em cima. Eu acho que eu não chego lá em cima, hein? É, eu não chego lá em cima, não, velho. Aí ferrou. Aí ferrou, velho. Bom, vamos continuar, então. Infelizmente, se não tiver um jeito aqui. Ah, não. Vacilei. Não. Ah. Já sei, velho. Putz, mas aquela caixa eu perdi, então. Tinha que jogar a caixa lá para cima, velho. Tá ferrou. Como eu vou jogar a caixa para cima agora? Não dói mais. Tá, mas aqui tá fácil. Só empurrar isso daqui para cá. Não pode cair, não pode cair. Isso. Não. Ah, que merda, velho. Perdi duas caixas já. Será que era isso mesmo que eu tenho que fazer? Não sei. Putz, mas todas as caixas vão parar aqui. Ah, é isso mesmo. Tá subindo a parada ali. Então era isso mesmo que eu tinha que fazer. Ó. Ah, caraca. É tudo sincronizado a parada, né? Que da hora. Agora esse peso fez acontecer alguma coisa aqui, ó. Vamos lá em cima ver. Ah, agora sim podemos subir ali, mano. Entendi. Agora sim, mano. Boa. Esse jogo é bem legal, velho. Beleza. Completamos aí mais um mundo. Uma fatalidade. Ó, 50 moedas e 50. Falou o tempo, né? O tempo que eu estou fazendo muito demorado. Mas não tem como, velho. Não tem como fazer tão rápido, não. Mas, bom, galera. Então é isso. Ficando por aqui. Fizemos aí dois mundos. Ou duas fases, né? Desse último mundo. E no próximo vídeo vamos fazer aí a fase 7 e a fase 8. Desse ato 2. E são, ó. Um, dois, três, quatro. São cinco atos no total. Cada ato eu acho que quatro fazem. Então não vai demorar muito para terminar essa série aqui do Leos Fortune. Beleza? Então é isso. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. Para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva a casa, não se inscreva. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. E é isso.